Arô, 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 badia? Não chegou a encomenda, badia? Eu quero Colômbia, que hoje tem gagueada na neta Na base da voz, é o Barásqueixa Conhece, né? Vai, 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 vai Afio do fluxo, ha! Você na voz, gente, quero ensinar Prazer, chebe, chebe, tico é um louco Eu tô só calado, bicho, bicho, bicho Quer se envolver com a tropa, só criminoso na picha Quer se envolver com a tropa, só criminoso na picha E de tanto com o meu pé pega, não tá mais com a ficha limpa E de tanto com o meu pé pega, não tá mais com a ficha limpa Daqui tá com os cachorro mais famosinho da pista Pra ficar com os cachorro mais fisco a moção da pista Pede pra caralho, famosinho, 5x7 Costa vídeo na internet de quem me conhece Para de lourota, chega desse papo todo Que é biru famoso pra poder contar com os outros Pede loura, vale tanto pra separar Pede loura, pede loura, pede loura Pra de loura, pede loura, pede loura Pede loura, pede loura, pede loura Quer se envolver com a tropa, só criminoso na picha Quer se envolver com a tropa, só criminoso na picha E de tanto com o meu pé pega não tá mais com a ficha limpa E de tanto com o meu pé pega não tá mais com a ficha limpa Daquita com os cachorro mais famosinho da picha Quer ficar com os cachorro mais fisco a moção da pista É tipo a caralho o famosinho 5x7 Mostra a vídeo na internet de quem me conhece Para de lorota chega desse papo todo Quer piru famoso pra poder contar pros outros Sete ironas, fazem tanto pra separar Baby, loca, óh... Pra tirorna, fazem tanto pra te uma bua, lua Pra tirorna, fazem tanto pra separar Baby, loca, óh... Pra tirorna, fazem tanto pra te uma bua P зв inspiration inst tourist traumas E aí, Deus que tá no beat, cê tá foda, hein mano? Nada rico que cê laça, aí cê me deu na conta.